Olá pessoal, tudo bem? Mesmo com a distância, a música não pode parar. Durante esses dias, estarei elaborando algumas atividades e as músicas também que nós estávamos trabalhando durante as aulas. A primeira delas é a música Dance Monkey, que o vídeo já deve estar subindo e eles vão encaminhar a vocês. Também vou encaminhar o link para o download da partitura, ok? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para o suporte, que eles vão estar mandando para mim e eu vou estar respondendo e ajudando. Nas aulas, eu vou fazer em forma de vídeo-aulas por parte. Eu vou gravar para as voltas, vou gravar a parte para cantar, vou gravar a parte de violão. Mas turma, é para todos assistirem todas as aulas, porque música abrange várias áreas e sempre vai ter um momento que você quer aprender violão. Pelo menos o básico do violão você vai estar sabendo nas aulas, tudo bem? Também a frota, todos vão tocar frota, todos vão cantar. É uma atividade para todo mundo e é muito legal, é muito legal. Depois eu vou fazer algumas montagens para mostrar para vocês, ok? Usando violão, flauta e voz. E depois vocês podem fazer em casa também, vai ficar muito legal. Pessoal, então é isso aí. Qualquer dúvida, manda um recado. Vai ser um enorme prazer estar aqui nessa plataforma de ensino online, por enquanto. Estou com muita saudade de vocês. Vocês são maravilhosos, são crianças, jovens que alegram as minhas dardas. Adoro fazer música com vocês. E a aula passa muito rápido. Espero que tudo isso passe rapidamente e que possamos nos encontrar em breve. Pessoal, forte abraço. E muito obrigado. Saudades de vocês. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.